Faixas foram colocadas na entrada do prédio do Ministério da Fazenda. Os servidores reivindicam a definição da data base, melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Foi entregue uma pauta no dia 5 de junho ao governo, ao representante do governo e até agora não tem saído uma posição oficial do governo com relação às demandas. Nós temos uma lista de demandas, já entregue ainda no governo Lula. Vários servidores federais já estão em greve, como os professores, servidores da saúde e os auditores fiscais, que, segundo a categoria, não recebem reajuste salarial há cerca de três anos. Existe uma perda inflacionária, não só para os servidores públicos, mas essa perda inflacionária é imposta a qualquer trabalhador e o governo parte do pressuposto que os trabalhadores do setor público não precisam ou não merecem essa reposição inflacionária. Isso, lamentavelmente, causa prejuízo à prestação do serviço público. A sociedade sofre com isso.